Chegou de Paris, trouxe pra mim um lindo leque Quando meu tio chegou de Paris, trouxe pra mim Uma tesoura, quando meu tio chegou de Paris Trouxe pra mim um bar de tênis Quando meu tio chegou de Paris, trouxe pra mim Um pisca pisca, quando meu tio chegou de Paris Não tô ouvindo, trouxe pra mim um pingue-pongue Quando meu tio chegou de Paris Para, para, para Dá um quinto, é que a galera vai atacar o labirinto, né? Vamos lá, com mais concentração, vamos tentar isolar os movimentos Prepara, desde o início Cinco, seis, sete, foi Quando meu tio, quero ouvir vocês Chegou de Paris